Agora eu faço lives na Mixer todo dia, 8 da noite, hein? Seja parte da iniciativa Pimpolhos e me siga por lá, primeiro link na descrição, Pimpolhos avante! Meus Pimpolhos acharam que eu tinha parado de falar de Sonic achou errado! Hoje tem mais notícia do Ouriço Azul, tem até um pouco a ver com o filme, até engraçado, mas também não tem a ver, enfim, vocês já vão perceber já. Ontem nosso queridão completou 28 anos e quase que Titio Bob esqueceu, hein? Tá fazendo vídeo um dia atrasado e é com notícias a respeito disso e a respeito do próximo aniversário grande do Sonic, que é do trigésimo, enfim. O que esperar do futuro do Sonic? Spoiler do filme, não é pra esperar nada porque o próprio Sonic Team... Calma, deixa vir a notícia, eu sou Titio Bob, o apresentador, arrebenta esse like que tá começando mais um dublando news, vamos nessa! E aliás, hoje 8 da noite, vocês já viram já no começo do vídeo que vai ter live hoje 8 da noite e a gente pode jogar Sonic pra comemorar, né? Lá na nossa plataforma azul, que não pode ser nomeada, mas começa com M, é Mister. Primeiro link aí da descrição, é só você clicar, seguir lá e aí a gente joga um joguinho do Sonic hoje à noite, escolhe um joguinho do Sonic pro Titio Bob jogar, beleza? Plataforma azul, Sonic e azul, vai tá tudo combinadinho. E outra, tamo quase com 2 mil seguidores lá, hein? Se você ajudar a seguir lá, se a gente chegar a 2 mil seguidores, eu vou fazer live de pijaminha de furry lá, você não vai querer perder isso. Aí não, que vejo 8 da noite e hoje, todo dia na verdade, 8 da noite tem live lá, beleza? Agora clica aí, beleza? Reforça isso aí, essa coisa aí, cadastra lá, enfim, vamos pra notícia agora. Todo grande evento de aniversário de Sonic é seguido de muitas novidades de Sonic. Os próximos anos estão sendo meio frios a respeito de Sonic, tá tendo a polêmica aí do filme, mas isso realmente não é importante para Sonic Team. O filme era pra sair esse ano, mas vai sair agora ano que vem, 2020, na verdade 13 de fevereiro de 2020, até onde a memória do Titio Bob lembra. E a Sonic Team está agando para esse grande lançamento, basicamente. Não é importante para eles não, e eu acho que, não sei lá, você vai ser para os fãs, né? Vamos ver com esse Sonic melhorado aí. O presidente da Sonic Team fez uma entrevista junto com a Game Informer lá na época da E3, que foi na verdade semana passada, retrasada, nem lembro. Mas ele disse que o próximo grande ano do Sonic é só em 2021. Ou seja, esquece esse ano e esquece o ano que vem que vai ter o filme do Sonic, esquece! 2021 vai ter o trigésimo aniversário do Sonic, eles estão aproveitando isso para dar foco total no Ouriço, e uma data comemorativa para ver se todo mundo criou uma empatia e esquece os erros. E ele disse que agora eles já estão se preparando para o grande ano do Sonic, que vai ser em 2021. Então, basicamente, ele anunciou um novo jogo do Sonic, que a gente não sabe nada a respeito, mas eles estão fazendo um grande jogo do Sonic para 2021. E com certeza não é um jogo a respeito do filme, tá ligado? Jogo de filme, não vai ter com o Sonic, não. Não sei nem se vai ter o filme direito, já foi adiado já. E vale lembrar que o último ano grande aí do Sonic foi em 2017, e nesse ano teve dois lançamentos, né, o Sonic Mania para a galera que curte o Sonic 2D, e também o Sonic Forces para a galera que curte um Sonic 3D que se joga sozinho, né. Na entrevista eles também falaram sobre a nova habilidade Drop Dash, que apareceu no Sonic Mania, e olha só que interessante, eles colocaram essa habilidade agora no Sonic 1, no primeiro Sonic, você agora encontra o Drop Dash também. Quando você joga através daquele emulador oficial dele, o Sega Genesis. Bom, enfim, esse ano não vai ter mais nada muito grande de Sonic, infelizmente só lançou aí o Team Sonic Racing, que infelizmente foi ofuscado pelo Crash Team Racing, o jogo de corrida do Sonic também é bem legal, a gente já fez live dele aqui. Mas não teve nem muito marketing disso, nem aqui no Brasil pelo menos não, eles simplesmente fizeram o jogo de corrida do Sonic só para ter mesmo. E ano que vem a única grande coisa que nós teremos é o filme, que agora está todo mundo com a jabiraca na mão, porque não sabe se vai ser bom ou se vai ser ruim só de consertar o Sonic, né. Tem que ver todo o plot, todo o roteiro, e vamos ver se o seu filme segura. Mas de novo, o filme não está sendo considerado nada importante pelo time oficial do Sonic, então ano que vem também não é o ano do Sonic, só 2021, vamos esperar até lá, tá bom? Vamos ver se vai sair um jogo bom de Sonicuzinho aí. Como é que você acha que vai ser esse próximo jogo do Sonic? Como é que você acha que vai ser o futuro do jogo do Sonic? Deixa seu comentário aí, olha só os comentários da aba de comunidade aí. Paulo Boladão, membro prata, acho que pode ser bom sem ser o do filme. Gabis, membro honesto, diz que o próximo jogo vai ser corrida, corrida, pula, corrida, corrida, dash, pulo, corrida. Meu Deus do céu, você está trabalhando no próximo jogo do Sonic, você sabe de tudo, cara. Poliana, membro do canal, olha, eu espero que seja um jogo muito bom, hein. Parece que eles querem voltar com tudo depois do lançamento do filme, mas aí é que está, expectativas elevadas acabam frustrando todo mundo. Foi o que aconteceu com o filme, né. Creio que ele nunca, jamais deve voltar a beijar humanos, nunca mais, Zocadu, aí a comunidade Furry pira, cara. Acho que vai ter Sonic Mania 2, olha aí. Feliz aniversário, Sonic. Obrigado por todos aqueles sorrisos que tive na infância, que você continue correndo feliz. Ai, que fofo, gente. Agora o Titio Bob perdeu. Espero que tenha muita coisa boa com 8K e 160 FPS. Oh, para tudo que agora levantou uma pulga atrás da oreba do Titio Bob. Ó, seguinte, a próxima geração de consoles vai chegar no final de 2020 e o próximo grande jogo do Sonic é só em 2021. Será que a gente vai ver o Sonic de novo nos jogos só na próxima geração de consoles aí, com tudo bonito, gráfico tunado? Fica a reflexão aí no ar. Não tinha pensado nisso aí agora, hein. Então deixa a sua opinião nos comentários de como é que você acha que vai ser e bora discutir. Bom, se o senhor ficou aqui até agora e quer dizer que você gosta do Titio Bob, então quer dizer que você vai marcar presença na live de hoje, 8 da noite, lá na Mischer, beleza? Anota aí na sua agendinha, para o senhor não esquecer. É só clicar aí no link da descrição ou do comentário fixado, é só você clicar e seguir lá e 8 da noite a gente se vê. Quando que a gente se vê? 8 da noite. E quando que é, Titio Bob? 8 da noite, 8 da noite, hoje lá na Mischer. Comenta aí quando é que é nos comentários para saber se você sabe como é que é. Quando que é? 8 da noite, é? Hoje, 8 da noite, na plataforma azul, que não pode ser nomeada, mas começa com M e termina com Isher, você já sabe. Arrebenta esse like aqui enquanto isso, se inscreve se não é inscrito, segue lá também, pelo amor de Deus. E clica em alguma coisa que está aparecendo aí na tela agora, para você ver mais conteúdo bacana até lá, vai que você perdeu alguma coisa bem legal. Vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, aqui foi Titio Bob, o apresentador, e você assistiu o Andublando News, o Andublando Coisas, tchau! E se ficou até o final do vídeo, digita aí agora, Feliz Aniversonic! E se inscreve no canal, e se inscreve no canal, e se inscreve no canal, Obrigado.